O recado que eu tenho hoje é pra você, que já é nosso aluno do canal já há um tempão, e tá pensando em dar o próximo passo na sua formação acadêmica em tecnologia. Olá, pequeno gafanhoto! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui, um vídeo especial aqui do Curso em Vídeo, onde eu vou falar sobre a sua próxima formação, o seu próximo passo na sua formação acadêmica, que quem vai trazer pra você aqui é a FIAP. Provavelmente você já viu vários canais aí falando da FIAP, mas agora você tá vendo um professor comentando sobre uma coisa muito importante, eu não sei se você sabe. Todas as instituições de ensino no Brasil, elas são avaliadas pelo Ministério da Educação e Cultura, que é o MEC. Você pode acessar o portal do EMEC, pesquisar pela FIAP, e você vai ver que ela tem nota máxima. Existe um índice importantíssimo chamado conceito institucional, que é uma nota que a instituição recebe de 1 até 5. A FIAP é nota 5. E não é só esse conceito institucional da faculdade presencial, não. Eles também têm o conceito institucional de educação à distância, também com nota 5. Ou seja, se você escolher a FIAP pra estudar, pra fazer seu curso de tecnologia, você vai estar estudando numa das instituições que tem maior nota do MEC no mercado. E o recado que eu vim dar pra você aqui é que a FIAP está com inscrições abertas pro seu vestibular, mas você tem que correr, porque as inscrições são até o dia 1º de agosto, e a prova já é logo agora. A prova é dia 3. E ó, uma dica que eu tenho pra dar pra você, só cá entre nós. Mesmo que você tá assistindo esse vídeo hoje e já passou dia 1º ou dia 3, ainda assim, acessa o QR Code, porque você vai ficar sabendo as datas dos próximos vestibulares da FIAP. E você pode estar perguntando, ah, a FIAP oferece o quê? Um curso de tecnologia? Dois? Três? Quatro? Vai contando aí. São 15 graduações na área de TI, e você pode escolher a sua favorita. Tem na área tech como um todo, tem desenvolvimento, tem cibersegurança, tem inteligência artificial, tem negócios, né, os business, área de dados e muito mais. E você escolhe se você vai fazer um curso um pouquinho mais curto, que vai te botar no mercado mais rápido, com dois anos, ou então um bacharelado completão, que dependendo do curso que você escolher é de quatro ou de cinco anos. E a modalidade de ensino, você também escolhe. Pode ser presencialmente na unidade da FIAP em São Paulo, ou então online, em qualquer lugar do Brasil, estudando do conforto da sua casa. E aí, mais um papo de professor, uma coisa que eu constatei que é muito legal da FIAP. E eu sei isso porque eu já trabalhei em muito centro universitário aqui no Rio de Janeiro. A proposta educacional deles é bem diferenciada. O conteúdo que eles estudam é bem conectado com as demandas do mercado e as tendências atuais da tecnologia. Só pra você ter uma ideia, o aluno da FIAP, ele faz o seu trabalho de conclusão de curso, né, o famoso TCC, de uma maneira inovadora. Ele não vai fazer um projeto fictício como a grande maioria das pessoas faz dentro das universidades. São projetos reais. A FIAP tem parceria com mais de 60 empresas do mercado. Essas empresas fazem desafios para os alunos da FIAP. Isso vira os projetos finais deles. E o trabalho de conclusão não fica só no papel ou no slide na hora da apresentação. Ele vai funcionar na vida real. E outra coisa muito legal em relação a esses projetos, a FIAP também organiza um evento chamado Next, que é um grande festival de tecnologia realizado pelos próprios alunos da instituição, onde são apresentados os projetos mais bem avaliados do período. Então não perca tempo, cara. Acessa agora o link que está na descrição desse vídeo ou no comentário fixado, ou então aponta o seu celular para esse QR Code que está aparecendo na tela, dá uma olhada nos cursos que a FIAP está oferecendo para você e corre! Faz logo a sua inscrição, porque o vestibular só está aberto até o dia 1º de agosto. E ó, já te falei, mesmo que já tenha passado a data, vai no QR Code porque você vai saber as outras datas. Provavelmente está acontecendo um vestibular novo daqui a pouquinho. Então é isso. Comece arregaçando as mangas e dando o próximo passo na sua formação de tecnologia. Um grande abraço, boa prova, e eu quero ver você lá estudando com a galera da FIAP. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho